Logo que a expressão o novo normal começou a circular nas redes sociais, um amigo me perguntou, e aí, você já está acostumado com o novo normal? Eu fiquei meio assim, olhei para ele e falei, cara, eu não estava acostumado nem com o velho, quanto mais com o novo. Algumas expressões ganham força muito rapidamente e nem sempre a gente faz aquele exercício importante de questionar o que ela significa. A expressão novo normal, essas duas palavras, apesar de serem simples e de uso cotidiano, quando elas se juntam, elas querem dizer alguma coisa bem diferente. Em primeiro lugar, elas estão dizendo que existe alguma coisa normal que é nova em comparação com o antigo normal. E uma primeira pergunta que a gente pode fazer é o seguinte, quando que a realidade, quando que o cotidiano foi normal? Quando a gente estuda história, a gente percebe que, talvez, a humanidade tenha passado por algumas fases um pouco mais problemáticas, um pouco mais tranquilas, mas normal, ao que parece, é uma palavra que não se aplica muito à espécie humana, não. Então, a gente pode começar perguntando o seguinte, o mundo que a gente deixou para trás era normal? Em que sentido? Um mundo onde a gente tinha uma série imensa de problemas? Um mundo onde questões como ansiedade, depressão, burnout, uma solidão muito grande já eram parte desse normal? O mundo que a gente deixou para trás, ao que me parece, era qualquer coisa menos normal. E agora, nós ingressamos, talvez, em um outro momento, em uma outra fase, embora eu seja bem desconfiado com esses cortes muito radicais, onde nós encontramos outros problemas e outros desafios. E também outras possibilidades da gente se relacionar com os outros, da gente viver com os outros. O novo normal, como dizem, precisa ser um pouquinho questionado. Em primeiro lugar, porque quando a gente ouve as notícias, especialmente as notícias sobre a pandemia, quando a gente vê o número de óbitos, o número de pessoas que faleceram, que perderam a vida, ao redor do mundo, e o número de casos, quando a gente olha o sofrimento que essa pandemia está causando, eu tenho problemas de chamar isso de novo normal. Porque se isso é o normal, então a humanidade precisa repensar o seu conceito de normal. A humanidade é muito grande. Nós, cada um e cada um de nós, talvez tenha que repensar o que é esse normal. E, eventualmente, chamar as coisas com outro nome. Lembrar que, talvez, o novo normal seja uma nova situação problemática. E aí você vai falar, nossa, mas isso não dá esperança nenhuma. Não, na verdade. Olhar para as coisas do jeito que elas são e não tentar disfarçar muito, é um primeiro passo para a gente poder mudar. Olhar a realidade e enfrentá-la sem medo é uma atitude filosófica que a gente adota até para poder gostar. Nós aprendemos com Nietzsche que olhar para as coisas do jeito que elas são ou tentar ver as coisas como elas são no limite das nossas capacidades nos ajuda a pensar em transformar. Nietzsche usava uma expressão muito interessante. O amor ao destino. O amor fati, em latim. Dá até para pensar o amor ao destino ou o amor ao que está feito. Olhar para as coisas como elas estão, como elas são, nos ajuda a pensar nas possibilidades de mudança. Talvez, se a gente deslocar essa ideia de novo normal e pensar que, no lugar de um novo normal, nós temos a continuação de velhos desafios junto com problemas novos, a gente possa pensar em alguns encaminhamentos, desde que a gente tenha a coragem de aprender com o que está acontecendo. para a gente poder aprender com o que está acontecendo, em primeiro lugar, eu preciso ter coragem de olhar para as coisas. Talvez deixando de lado alguns eufemismos e vendo que aquilo que está ruim, está ruim mesmo. E a hora que eu assumo que está ruim, eu ganho coragem, força e talvez até o ímpeto para transformar isso em alguma coisa melhor. Talvez, se a gente pensar que o novo normal pode ser alguma coisa diferente, a gente pense melhor em termos do que está acontecendo e do que cada um e cada um de nós pode fazer. Olhar para a realidade é talvez o primeiro e o mais importante passo para qualquer transformação que a gente queira fazer nela. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se! Inscreva-se!